O que é que é pessoal? Daqui fala o Bruno, sempre bem-vindos a mais um vídeo e desta vez é só dar-me para um vlogzinho extra Para falarmos um bocadinho sobre o canal Bem, é assim, como vocês já viram, desde a semana passada, quarta-feira, o Bruno anda a meter 2 vídeos por dia Às vezes 3, 1 e 3 em, como hoje, por exemplo E hoje vamos falar um bocadinho sobre o canal, sobretudo, vamos falar sobre séries, sobre horários Tudo tem a ver com o canal, vamos falar, ok? Vamos começar com os horários Eu cheguei a meter vídeos às 4 e às 8 O que não é que seja muito bom, porquê? Porque entre um vídeo e outro vídeo, entre os dois vídeos, só tem 4 horas de espaço Então quer dizer que o primeiro vídeo, às vezes, quase nem é visto Então eu decidi e vou meter o primeiro ao meio-dia e o segundo às 6 da tarde Caso haja algum extra, às dias que até pode sair 4 vídeos, sair 2 extras Por exemplo, se eu fizer um extra no CS, mete logo Se sair 2 extras, 1 sairá 3 horas a seguir, que é às 3 da tarde Depois eu tenho vídeo outra vez normal às 6 e tenho outro extra às 9 Isso é um exemplo de se meter 2 extras Se meter só um, vai sair sempre às 9 da noite o extra, ok? Quando eu falo em horários, mandos, é sempre o horário de Portugal Porque para quem não sabe, eu moro no Luxemburgo Tenho seguidores de Luxemburgo, para esses, eles sabem que é uma hora a seguir Por isso, se eu postar ao meio-dia de Portugal, saio no Luxemburgo à 1 Se eu postar às 6 de Portugal, aqui saio às 7, ok? E eu estou a falar com os horários de Portugal, porque a maior parte do meu público é português De Portugal Prontos, então esses são os horários, mandos, todos os dias Podem contar, vou tentar não falhar, eu não me prometo E, oh mandos, não vou falhar, porque eu também estudo Tenho trabalho, agora estou a trabalho, depois vão começar as aulas Tenho ginásio, ok? E eu vou tentar não falhar, vou tentar Recorde-me essa palavra, tentar Caso um dia falhe, peço imensa desculpa Mas eu vou tentar dar o meu máximo, ok? Vou tentar estar sempre assim, uma semanita de avanço Em relação aos vídeos, que assim, caso vejo 2 ou 3 dias que não possa gravar Tenho vídeos sempre, ok? Mas pronto, 2 vídeos por dia, mandos, espero que vocês curtam Me digam aí o que vocês acham da ideia Vês que agora temos um PC novo Aguentamos, não é? Se bem que é fodido para mim, na mesma Não é fácil, não tenho 2 vídeos por dia Quando uma pessoa estuda e tudo Não sou youtuber full time, não se esqueçam Por isso é que eu digo, vou tentar Mas pronto Já sabem, mandos, todos os dias, meio-dia, 6 da tarde Casuais extras, 3 da tarde ou 9 Casuais extras, eu aviso no Facebook, ok? Prontos, já sabem, todos os dias ao meio-dia e às 6 horas da tarde Temos vídeo no canal do Bruno, ok? Vão ser variados Vão ser variados Já vamos falar sobre isso agora Vai ser um vlog assim, vou tentar ser o mais rápido possível Porque eu não tenho muito tempo para estar a gravar este vlog Mas pronto Séries Vamos começar por Minecraft Minecraft temos bastante séries Vamos ter Survival Games Vamos ter Sky Wars Vamos ter Sky Desafios Vamos ter Survival Games O que eu disse o primeiro? Foi Minecraft Survival, né? Minecraft Survival Sky Wars Sky Desafios Survival Games E Build Battle Vão ser estas 5 séries De Minecraft Minecraft Survival Vou tentar meter 3 vezes por semana Às vezes pode sair 2 Outras vezes podem sair 3 por semana Sky Wars vão sair 2 por semana Sky Desafios Vai sair 1 Porque, manos Vocês viram o primeiro episódio Demorei 1 hora e 16 A gravar Então, como é uns vídeos mais complicados de gravar Vai sair só 1 por semana Survival Games Vão sair Tenho aqui apontado Survival Games Vai sair 1 também Vai ser sempre aos domingos Survival Games Por enquanto vai ser só 1 Depois vê-se para a frente Por enquanto vai ser só 1 Vai ser aos domingos E Build Battle Vai ser tipo Uma série Para tapar buracos Digamos assim Por exemplo Minecraft Survival Não tenho conteúdo Ou não me sinto bem com o vídeo que eu gravei Caso não tenha feito nada no vídeo Mete um Build Battle rápido Nesse dia que ia ser Minecraft Survival Mete um Build Battle Build Battle não vai ter dias para sair Então, vai ser tipo um tapa-buracos Vai ser uma série de tapa-buracos Caso não tenha nada para meter Mete um Build Battle Porque é uma série bacana Até é um mini-game bacana Prontos Depois partimos para o CSGO CSGO temos 2 séries Que é Competitivo E Overwatch Overwatch Recentemente comecei a série Vocês estão a adorar Vocês estão a apoiar muito Desde já Muito obrigado a todos Que tenham apoiado a série E... Eu queria falar uma coisa Neste vídeo também Que é acerca de Copiar outros Youtubers É Isso é uma coisa Que eu até era Para fazer um vídeo à parte Mas não vou fazer Não vale a pena Estar a ligar a isso Para só dar aqui Esclarecer uma coisa Eu trouxe Overwatch Eu trouxe Overwatch Porque vocês pediram Eu nem era para ter trazido Overwatch Aliás Eu só tinha feito um Overwatch Desde que o jogo CS Eu fiz um Overwatch Porque eu não achava assim Tanta piada Eu não sabia se vocês Queriam isso em vídeo Porque É fixe ver Hackers a avaliar Ajudar a Steam A coisar os hackers Mas sei lá Eu não sabia Que era uma cena interessante Para vídeos Foram vocês que pediram Ok Foram vocês que pediram Para trazer e eu trouxe Agora não venham Alguns dizer Não são todos Claro Só um ou dois Não venham dizer Bruno estás a copiar Bruno estás a copiar Não sei quem Não mandos Não estou a copiar ninguém Eu simplesmente Trouxe aquilo que vocês pediram Ok Pronto Fica aqui esclarecido Pronto CSGO Temos competitivos Que vão sair 3 por semana 3 competitivos Que vocês curtem Eu também adoro Por isso 3 competitivos por semana E Overwatch Em princípio Vão sair Vai sair 1 por semana Não é? Deixa eu ver aqui no meu papel Ya ya Overwatch vai sair 1 por semana Também 1 por semana Acho que está bom Acho que está bom Rocket League Temos a série de Rocket League Também Rocket League Não está a ser uma série Assim muito apoiada Pelo menos no terceiro episódio Não foi assim Muito bem apoiada Mas acho que o pessoal curte Manos Não sei Não sei se vocês querem série Ou não Digam aí Depois Temos mais algumas séries Assim que não tenho dias Para sair também Vão sair Por exemplo Com vídeos extras Ok Projeto Bruno Grandão Vai sair com vídeo extra Vou tentar meter 1 por semana Se não der 2 em 2 semanas Um vídeo Vocês sabem que agora ando parado Porque lisonei Lisonei o meu ombro Amanhã Às 10h30 da manhã Já estou ali na terapia Vou fazer fisioterapia Ao ombro E depois também temos a série De Bruno Cozinheiro Que é basicamente Fazer comida saudável Não venham dizer que eu estou a copiar isso de ninguém Digam-me alguém Digam-me algum youtuber Que faça Bruno Que faça cozinha Saudável Atenção Saudável Digam-me Um youtuber Português Que faça cozinha saudável Até agora ainda não vi nenhum Mas pronto É só Dar um esclarecimento Para aqueles que dizem que eu estou a copiar outros youtubers Ok Prontos Agora vou vos dizer os dias Já tenho aqui os dias marcados O que é que vai sair Quando é que vai sair Ok Bem Podem anotar aí Não sei se vocês querem assim tanto Caralho Tanto Estão tão excitados com o canal Não sei Mas alguns curtem por isso Eu vou dizer aqui os dias O que é que vai sair Prontos Começamos a semana Segunda-feira O primeiro vídeo do dia Que já sabem que é o meio-dia Vai ser Sky Wars Sky Wars Para começar bem a semana Ok E depois à noite Temos um vídeo de Rocket League Prontos Terça-feira Vai sair ao meio-dia competitivo E depois à noite Para tranquilizar Minecraft Survival Ou Black Ops 3 Eu não sei se vocês querem um Black Ops 3 Pessoal Houve pessoal que disse que se calhar não vale a pena fazer Eu agora vou fazer alguns vídeos de Black Ops 3 Enquanto for a beta Ok Eu não sei se vou comprar o jogo Não sei se vou comprar o jogo Porque Comprei o Rocket League Acabei por comprar o Rocket League Porque eu quero jogar com o Master E com o Alexandre Quero comprar o GTA 5 Vou comprar agora o monitor Por isso Quando o Black Ops 3 sair Provavelmente não vou ter dinheiro Ok Vou tentar comprar Vou fazer alguns vídeos agora Vou fazer alguns vídeos agora De Black Ops 3 da beta Não tenho dias para sair Digamos assim Eu vou meter aqui em Asfas Bot 3 Porquê? Porque se não houver Minecraft Survival Ou meto Build Battle Que é a série do tal Tapa Buracos Ou Black Ops 3 Ok Quarta-feira Ao meio-dia sai um Sky Desafio Já A meio da semana Mesmo Ali um desafio hardcore Sugerido por vocês Já sabem E depois À noite Temos um Overwatch Mais tranquilo Um Overwatch Para clicarmos aí Para banirmos aí Alguns hackers Prontos Quinta-feira Sky Wars outra vez Tivemos segunda Dois dias a seguir Outra vez Sky Wars Quinta-feira Sky Wars E à noite Lá está Minecraft Survival Ou Black Ops 3 Ou Build Battle Depende Às sextas Começamos uma sexta-feira A fazer análises A jogar competitivo Então já sabem Sexta-feira ao meio-dia Competitivo E à noite Mais tranquilo Rocket League Rocket League Sairá então Às 6 horas da noite Provavelmente sextas e sábados Vou fazer sempre live stream Ainda não sei horários exatos Para as live stream Ainda vou ver isso Talvez faça um vídeo A falar sobre isso também Depois sábado Sábado ao meio-dia Outra vez competitivo Tivemos um na sexta Temos outro no sábado Depois à tarde Temos Black Ops 3 Ou temos Build Battle Ou até podemos ser Minecraft Survival Lá está o terceiro vídeo De Minecraft Survival Depois domingo Domingo vai ser um dia mais tranquilo Digamos assim Vai haver um Survival Games Que só vai sair uma vez por semana E vai haver um vídeo random O que é que quero dizer com random? Random pode ser Bruno Cozinheiro Pode ser Projeto Bruno Grandão Pode ser um vlog Como este por exemplo Pode ser Uma gameplay de um vídeo De um jogo random Um jogo grátis Pode ser desafios Que alguém me desafie No Youtube E eu faça Pode ser correntes Tudo que seja assim Fora das séries que eu acabei de falar Que há bem no canal Sairá aos domingos À noite Ok manos Para acabarmos bem a semana Então é isso manos Este é o novo horário do canal Espero que vocês curtam Digam aí todas as vossas opiniões Se querem que mude alguma coisa Horários Acho que está bom o horário Não é manos Meio dia 6 horas Eu sei que muito pessoal Ao meio dia não pode ver Porque veio outros Youtubers Ou porque está na escola Ou porque não chegou da escola Mas quando chegarem da escola Podem ver E logo depois às 6 horinhas Tenham outra vida Ok manos Digam aí se vocês curtam Dessa ideia de não ter dois vídeos por dia Eu pela minha parte Vou me esforçar E manos Vamos lá ver se conseguimos Começar aí a crescer Meu má grande Porque sabem que isto é um sonho meu Manos Sinceramente é um grande sonho meu Ser Poder ser um Youtuber maior Não digo full time Não digo viver com o Youtube Mas manos Ser um Youtube Eu sempre tipo Eu ainda vou fazer um vídeo A falar sobre isso Mas pronto Aqueles que comecei há muito tempo Sabem que eu gosto mesmo disto E que adoro fazer vídeos Senão não estava aqui Não é manos Senão não estava aqui Mas pronto Desde já Muito obrigado pelo apoio Que vocês têm dado Os vídeos têm passado Sempre dos 100 likes Skywars têm passado Sempre dos 200 O primeiro episódio De sequer desafios Passou 250 Que era a meta Muito obrigado mesmo a todos Não se esqueçam de deixar O vosso likezinho neste vídeo também E de partilhar Que este vídeo precisa ser partilhado ao máximo Que apertua da gente do canal Ficar a saber dos horários Ok manos Mas aí Então é isso Muito obrigado a todos que assistiram Já sabem Like Fabrita Até a próxima Um grande abraço Fiquem bem Fiquem bem